Senhoras e senhores deputados, o debate que hoje realizamos na Assembleia da República é da grande importância, já que se trata de falarmos sobre a preparação da próxima época de incêndios em Portugal. Tendo-se indo o ano de 2017 o pior ano em que há memória no nosso país em matéria de incêndios, quer na maior área ardida de sempre, quer infelizmente no maior número de mortes causadas por estes, torna-se mais do que um imperativo de consciência uma obrigação falar e explicar aos portugueses sobre que medidas preventivas devem ser acauteladas pelo atual Governo para combater uma das piores consequências dos verões quentes e secos, cada vez mais frequentes em Portugal, como são o de flagrar dos incêndios florestais e rurais. Infelizmente, há parte de todo o enredo em torno da limpeza do mato e do corte de árvores junto às habitações, como se fossem elas as árvores e o coberto vegetal as únicas culpadas os incêndios de verão, a preparação é pouca. Ao nível da civicultura, de prevenção é, aliás, muito próxima do que foi feito nos últimos anos, contrariamente ao que se pretende fazer crer na opinião pública. Se não vejamos, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o pacote da reforma florestal, delineado após os incêndios de 2016, aprovou em maio de 2017 uma resolução do Conselho de Ministros, sobre o Programa Nacional de Fogo Controlado. O objetivo desta técnica insere-se na necessidade de aumentar as áreas onde se pratiquem ações de prevenção estrutural duráveis e sustentáveis, estrategicamente localizadas, que permitam a compartimentação dos espaços florestais e o apoio ao combate aos incêndios, contribuindo para a redução das grandes áreas herdidas. Na sequência desta legislação, o ICNF aprovou no passado mês de dezembro um Plano Nacional de Fogo Controlado, a vigorar por 5 anos, julga-se, estando indicado que a área potencial de intervenção para submeter a fogo controlado em matos é de aproximadamente 260 mil hectares. Desta área, apenas cerca de 10 mil hectares durante a época 2017-2018, ou seja, mais de 9 mil hectares do que nos anos anteriores, o custo desta intervenção é estimado em 1,2 milhões de euros provenientes do Fundo Florestal Permanente. Sr. Ministro, já que o Sr. Ministro até agora nada respondeu e nada respondeu ao Grupo Parlamentar do PSD nas perguntas que lhe foram solicitadas, se calhar seria importante pedir ao Sr. Ministro da Agricultura para que pudesse responder a algumas questões que aqui são importantes de elucidar. A primeira pergunta é saber que a área ardida, que a área já foi sujeita ao fogo controlado no presente época 2017-2018. É importante saber se é ou não superior aos anos anteriores que os da área sujeita a esta prática residual, com cerca de mil hectares intervencionados, isso porque suspeitamos que continuamos muito aquém do pretendido e, sobretudo, do desejável, o que nos deixa apreensivos e, acima de tudo, muito preocupados. Como sabemos, são precisas condições muito específicas de vento, umidade e temperatura para promover o fogo controlado. Mas não nos parece razoável que se desperdice as oportunidades com burocracias acrescidas por parte da Administração Central. Segundo, gostava também de questionar sobre como é que está o concurso aberto às comunidades intermunicipais, câmaras municipais e organizações de produtores florestais para a realização de ações de fogo controlado nos 10 mil hectares previstos para o ano de 2018. E gostaríamos também de saber o resultado do concurso sobre a realização das queimadas mais extensivas, como complemento do Programa Nacional de Fogo, controlado, que terminou no passado dia 30 de março. Por fim, Srs. Ministros, tendo em conta que são propostas 8 NUT2 prioritárias, Douro, Alto Tâmega, Alto Minho, Beiras e Serra da Estrela, região de Coimbra, Viseu, Dolanfões e Ave, Tâmega e Sousa, gostaríamos por fim de saber, dada a sua importância, como será a priorização nestas regiões. Muito obrigado. A mesa está informada de que o Sr. Ministro da Administração Interna... A mesa está informada de que o Sr. Ministro da Administração Interna...